Eu vim fazer uma entrega para a dona Marlene. Qual é o teu nome? Matheus. Segura na tron! Quer lá defender bandido em Cuba? Vai, eu sou as bichavosas. Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tenho o que fazer. Se continuar me seguir, eu vou chamar as polícia. Eu quero ouvir o que você tem para falar, artista. É disso que a gente está sendo acusado? O que esse cara quer? Está querendo armar para cima de mim? É isso? Minha filha disse que vocês estão perguntando pelo meu filho. A gente está procurando ele. Mas eu não acho que o PM ia fazer mal com o menino, não. Esse mundo visto pelos seus olhos de branco deve ser lindo. Quem é que vai morrer pelo policial? Matheus. Matheus. Eu acho que isso é uma boa ideia. Não.